Pessoal, dando continuidade aqui, só para aquela questão das torcidas do Norte, eu recebi esse vídeo aqui, lá da... do meu amigo Neto, é o monitor, o presidente da torcida raça de Manaus, né, ele junto com a gente aqui, você observa aqui, eu estou meio distante aqui, a gente fez esse seminário lá na... lá na Amazonas, né, eu estou ali com o coronel Dan Câmara, é o secretário de segurança geral lá do Amazonas, que era muito respeitado, e o presidente aí da ANATORG, da Associação das Torcidas, a Associação Nacional das Torcidas. É uma pena que não foi para frente essa associação, mas eu tenho meu apoio se ela voltar aí, se ela conseguir, ela teve dificuldade... Olha, pessoal da torcida aí, eu vou botar baixinho, teve aquela confusão que eu narrei no outro vídeo, né, eu com muito orgulho, a torcida não sai da gente, você vê que a gente organizou aquilo ali, olha o Neto aí, meu amigo, que ajudou, tá certo, e fizeram aí esse trabalho. Foi um trabalho muito legal, e o Neto me mandou aqui a relação das torcidas, aí ele me botou quem estava lá presente, olha o Dan Câmara aqui, esse rapaz, esse aqui é do Ministério do Ministério do Sport. Não é o presidente da TORG, não, aquele ali é do... era o antigo, né, do Ministério do Sport. Olha, olha o São Raimundo. Inferno Azul. Guilherme Vasco, Inferno Azul do São Raimundo. Olha lá, eu tô ali falando, eu tô usando a palavra lá no fundo, carta de Manaus, eu pedi até o Neto pra me mandar essa carta de Manaus. Esse acordo foi cumprido em Manaus, as torcidas merecem parabéns, né, lá não tivemos mais notícia de briga lá, entendeu? Aí, aí eu narro pra vocês aqui quem estava lá, a raça rubulina, que é claro, que o Neto organizou, a minha querida, se da jovem não fosse, chegou, chegou, depois vou contar. A Urubuzada, tinha uma pessoa da Urubuzada, Flamanguás, eu não me lembro direito quem era da Flamanguás que estava lá, mas tudo bem. Na raça do, na raça do nacional, na raça, deve ser o nome da torcida lá, a Tofa do São Raimundo, Gaviões da Fiel Manaus, tinha um coroa lá da Gaviões, e a Tom, Associação das Torcidas do Nacional. Tiberó também, a Força das Jovem do Lógico, TJB, Fúria, Mancha Verde, Ceará Amor, Terror Bicolor, Força Azul do São Raimundo, Império Alvinegro do Rio Negro, Inferno Azul do São Raimundo. E aí eu estava narrando para vocês, muito legal aqui, quem quiser depois pegar essas torcidas aqui, e no site dela lá, e o bacana que eu vou contar para vocês é que eu estava almoçando com o Neto, ali na Picanha e Companhia, bacaninha ali, o negócio, os pé do... E aí eu falei, Neto, cadê a tua? Ela está chegando aí, daqui a pouco, ele estava lá, tudo já montado. Daqui a pouco chega uma senhora, lá da organização, mandando, ó, o pessoal está chegando lá, pede a conta, vamos embora para lá, senão daqui a pouco o nosso pessoal dispersa. Quando nós chegamos lá, é o que ele falou aqui, era o lado B, era Força Jovem, TJB, Terror Bicolor, Ceará Amor, Mancha Verde, estava todo mundo lá, por isso eu não tinha chegado ainda, mas foi tudo na moral, apertei a mão de todo mundo ali, né, estava todo bacana, mas o bacana é que a gente ficou ali uns 30 mil, 40 minutos só, o nosso pessoal não chegava, foi até bom, né, se dá lá o pessoal da rada, já vai ficar até uma confusão. E aí chegou o policiamento, aí nós explicamos a seriedade do negócio, todo mundo, vocês viram aí como é que foi, foi um negócio legal, e eu incentivo isso. Então, está aí o vídeo das torcidas do Norte, faltou falar do Fast Clube, que não foi lá, lá também tem a torcida jovem do Fast Clube, acho que ele chegou no final, o garoto lá, e não foi a Independente, a Independente também tem gente lá, mas deu uma pipocada, né, rapaz, meu amigo, meu amigo, mas deu uma pipocada lá, tem Independente lá também. Santos não tem, lá no Manaus, e o Fluminense tem, mas não quis ir, fazer até a gente lá da Yang Fu. Forte abraço, pessoal, então, fechei meu ciclo falando das torcidas da Guarda do Norte. Forte abraço a todo mundo.